Como eu queria deixar de te amar Esquecer a magia desse teu olhar Não pensar que quero ter-te a meu lado Poder apagar-te do meu passado Como eu queria não pensar em ti E deixar morrer este amor há em mim Mas ao coração eu não sei mentir E à verdade eu não consigo fugir O que será de mim? Sem o teu amor para me dar alento O que será de mim? Sem ti que eu penso a cada momento Não há mais nada depois de ti O que será de mim? Se longe de ti sinto que não vivo O que será de mim? Se não estás aqui eu já não existo Tudo acaba depois de ti Nada O que será de mim? O que será de mim? Queria ser capaz de seguir em frente E que a tua ausência me fosse indiferente Mas vou amar-te como sempre te amei Porque gostar de ti é tudo o que eu sei O que será de mim? Sem o teu amor para me dar alento O que será de mim? Se é em ti que eu penso a cada momento Não há mais nada depois de ti O que será de mim? Se longe de ti sinto que não vivo O que será de mim? Se não estás aqui eu já não existo Tudo acaba depois de ti O que será de mim? O que será de mim? O que será de mim? Sem o teu amor para me dar alento O que será de mim? Se é em ti que eu penso a cada momento Não há mais nada depois de ti Nada O que será de mim? Se longe de ti sinto que não vivo O que será de mim? Se não estás aqui eu já não existo Tudo acaba depois de ti Nada O que será de mim? 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 Obrigado.